Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram a proposta do deputado Carlos Macedo que proíbe a celebração de contratos entre o poder público e empresas privadas que tenham servidores públicos como acionistas. Segundo o texto, a empresa que tiver algum sócio que seja servidor público não poderá participar de licitações de prestação de serviços ou fornecimento de bens ao poder público. A proibição vale também para empresas que tenham nos cargos de gestão cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau do servidor público. O texto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. Pode ser criado no Rio o programa de incentivo tecnológico para a terceira idade. A ideia é incentivar pessoas com mais de 60 anos ao uso da tecnologia com instruções sobre uso da internet, acesso a e-mail, manuseio de smartphones e aplicativos. As atividades devem acontecer nas dependências das escolas públicas de ensino médio e devem ser ministradas por alunos voluntários a partir de 15 anos de idade. A proposta do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, recebeu dez emendas e retorna para as comissões. Já o deputado Daniel Librelon quer proibir que animais domésticos sejam acorrentados. Na justificativa, o parlamentar explica que o animal submetido ao acorrentamento é vítima de violência, já que fica impedido de se movimentar. Quem descumprir a regra, segundo a proposta, pode ser multado, perder a guarda do animal e, em casos de estabelecimentos comerciais, perder a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. E pode ser alterada a lei que garante assistência às vítimas de intolerância religiosa. Proposta do deputado Anderson Moraes inclui, entre as ocorrências de intolerância religiosa, a invasão de templos religiosos para manifestação política. O projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Nós queremos incluir esse artigo já na lei existente, que é a lei 9.212, de 17 de março de 2021. Nós queremos só apenas reforçar o direito constitucional à liberdade de cultos. Essa é a ideia do nosso projeto e ter uma sanção gravíssima para aqueles que usarem o culto, usarem os templos religiosos para depredar, quebrar e justificar que é política partidária e ideológica. Isso é um verdadeiro absurdo. O Rio pode ganhar um programa de prevenção à síndrome de RAF, também conhecida como doença da urina preta. De acordo com a proposta do deputado Dr. Deodalto, o programa prevê a divulgação de informações sobre a doença e a realização de exames clínicos e laboratoriais nas unidades do Sistema Único de Saúde. O texto aprovado retorna a pauta para mais uma discussão. O objetivo do projeto é o esclarecimento da divulgação para a população. É o paciente que faz a injeção do pescado e essa injeção em alguns pacientes causa essa esquemia esquelética. Já a deputada Marta Rocha propõe a criação do programa Orquestra nas Escolas. As orquestras, corais e outros grupos musicais devem ser formados por crianças e adolescentes e estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. De acordo com a proposta, o Poder Executivo deve realizar ações para ampliar o campo de ação do programa buscando o desenvolvimento de valores musicais em crianças e jovens. O projeto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. O que a gente quer é trazer uma nova perspectiva para a juventude. que essa educação seja uma educação holística e que a gente possa fomentar nas escolas públicas exatamente um projeto de música para que amanhã esses jovens possam ser aproveitados nas grandes orquestras, nos grandes eventos. Então o nosso desejo é fortalecer a cultura, a música, a arte dentro do aprendizado da rede pública de educação e dar novas oportunidades para esses jovens, para que eles tenham outras perspectivas que não seja a perspectiva do mundo do crime. Espaços de grande circulação, públicos e privados como shoppings, estádios, arenas esportivas, museus, cinemas e teatros podem passar a ter salas de integração sensorial para pessoas neurodiversas diagnosticadas com transtornos de comportamento como autismo, déficit de atenção e hiperatividade. As chamadas salas do bem devem oferecer atendimento feito por profissionais da terapia ocupacional treinados para lidar com pessoas neurodiversas em momentos de crise. O projeto da deputada Franciane Mota, do deputado Carlos Mink e mais 17 parlamentares foi aprovado e segue para análise do governador. As pessoas, espectro autista de outros espectros, hiperatividade, são diferentes. Em grandes shows musicais, jogos de futebol, tem tensão, tem barulho. Então um espaço para as pessoas poderem ficar mais protegidas, com menos barulho, terem cuidado, poderem assistir o show, assistir o espetáculo, mas se sentirem mais acolhidas. Nós somos diferentes, a gente tem que ser tratado diferentemente. Esse projeto nos foi pedido também por setores de torcidas do Flamengo, Fluminense, Vasco, que são pais de torcedores que têm espectro autista, que sofrem, que ficam muito nervosos, que às vezes não querem ir por causa que não encontram lugar para se sentirem seguros. Agora terão esse espaço. A deputada Marta Rocha quer definir as regras para o cadastro de pessoas físicas em sites de venda de produtos novos e usados. Devido ao grande número de fraudes e golpes envolvendo essas transações online, a parlamentar determina que as plataformas realizem registros mais completos dos anunciantes. Nome, CPF, endereço residencial e e-mail devem ser itens obrigatórios para cadastro nos sites. A plataforma que descumprir a regra pode ser multada. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O que a gente pretende é criar ferramentas de controle. Cada vez mais aumenta a compra e a venda através da internet. Então o que a gente possa ter é que quando você apresentar um produto para venda, ou se oferecer para comprar aquele produto que está disponível, que eu possa saber quem é, qual o número do seu CPF, qual a natureza daquele bem ou daquele serviço que está sendo oferecido. Então, na verdade, são cláusulas de proteção ao consumidor. A proposta do deputado Júlio Rocha determina que todas as unidades escolares do Estado, públicas ou particulares, passem a emitir o certificado e o histórico escolar dos alunos em português e em inglês. O objetivo da medida é facilitar a vida dos estudantes que desejam estudar fora do país, fazendo com que eles deixem de ter custos extras para traduzir esses documentos. O projeto tem como base um relatório apresentado pela Unesco, que mostra o Brasil entre os 15 países que mais enviam alunos para o exterior. Atualmente, mais de 88 mil brasileiros estão matriculados em instituições estrangeiras. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Muitos estudantes hoje terminam seu ensino médio, fundamental e até universitário, e querem estudar fora do país. E esse processo de levar o diploma traduzido para lá acaba custando muito caro, sendo muito custoso. Então a ideia hoje é facilitar. Pode ser permitida a entrada de animais domésticos e de cães guia em locais que recebem eventos esportivos no Estado do Rio. O projeto do deputado Chico Machado foi aprovado em primeira discussão e ainda volta ao plenário para mais uma votação. Para conscientizar pedestres e motoristas do Rio de Janeiro, pode ser criada a campanha Pé na Faixa, Pedestre Seguro. A ideia da deputada Indy Armelal e do deputado Felipe Poubel é veicular a campanha em rádios, televisão, jornais impressos e panfletos para conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar o pedestre, principalmente nas vias onde não há semáforos. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. Obrigado.